Quem vai no Outback sempre acha um bom motivo pra celebrar. E se vale celebrar, vale aproveitar a temporada de Ribs no Outback com três novas combinações pra você curtir. Quer ver? Se liga nesse grupo de amigos. Na segunda, vieram comemorar que o Tom finalmente aprendeu a fazer baliza. Na sexta, descobriram que ninguém atrasou boleto no mês. E claro, tinham que comemorar. E hoje, vão celebrar o de sempre. O ticket caiu, viu? Se vale celebrar, vale temporada de Ribs no Outback. Aproveite, que é por tempo limitado. Obrigado.